E aí, Sanky trazendo mais um vídeo pra vocês, bem galera, um vídeo pouco tarde de hoje Que parece que começaram a sair os spoilers de... Duza E parece que uma das teorias que eu estava na minha cabeça tá correta A gente tá tendo reprinte, vai receber reprinte das cartas com a errata Ou seja, amiguinho, talvez banlist dia 31, dia 7 ou dia 14 Eu realmente acredito que seja entre esses dias É uma teoria que eu venho falado há uns dias Então se você quiser dar uma olhada nessas teorias, volta aí no canal E você olha lá, tá certo? E o que acabou de sair, vou até dar um F5 aqui pra ver se sair mais alguma coisa 15 minutos atrás, né? Eu tava no Pro E... Vamos trazer mais cedo, beleza, parece que é realmente só isso que saiu, nada novo Ok, então tá Tá, o que temos aqui? Sim, lembra, eu tô na parte da Itália Yu-Gi-Oh, tá? Uma página Yu-Gi-Oh muito italiana Você vai no Facebook daqui, você, tipo, de Itália Yu-Gi-Oh que aparece Você pode dar uma olhada lá E bem, temos reprinte de Saber Dragon Caralho, meu Deus, que legal Enfim, o que eu não tinha lido ainda Saber Dragon, Rescue Cat com a errata Magician of Fate De resto, são só cartas novas, tá? E se você descer mais um pouco aqui, tem a reprinte da Trichulinha Ou seja, Trichula, Dragon de la Barre de Glance Nossa, meu espanhol é uma merda É francês, né? Vou ter que falar com o biquinho Trichula, Dragon de la Barre de Glance É, certinho agora, ficou bonito Trichula vai ter reprinte Aí já volto pra minha outra teoria Que a gente teria cartas reprintes do Aniversário Pack Eu tô aqui no Aniversário Pack 20, né? E, bem, tem aqui Trichula Só que, tipo, como você viu aqui Tem outras cartas que não são reprintes Quer dizer, que não estão no Aniversário Pack Nem no Prêmio Pack Mas que estão aqui, né? Por exemplo, cartas bem antigas Tipo a Diamond Dust Deixa eu colocar aqui na wiki Diamond Dust Diamond Dust Essa carta é muito antiga, cara Você não tem ideia Ela é, tipo, formato Necroist, tá ligado? A galera pedia pra ela entrar cá Diamond Dust Destrói todos os monstros de água E inflige de cancer Ou seja, é uma carta muito boa de side Muito boa mesmo Deixa eu ver de onde é que ela é Ela é do Aniversário Pack Muito antiga 2013, cara Essa carta tá tendo print agora, tá ligado? Enfim, Rescue Cat com errato Então, é da gente se esperar O Brionac Causa Imperial Dragon E as outras cartas que tiveram errato na OCG Mas, tipo, Faith Guard Pinguim Eu não sei o que essa carta faz É um pinguim Muito importante isso O Honest News Que a gente sabia Número 70 Deadly Sins Que a gente também já sabia O Full Armored Black Raid Lancer Ele também É desse mesmo pack Se eu não me engano O Titanic Moth Eu não conheço E a Crista Zero Se eu não me engano É a evolução da Ragnar Zero Ou alguma coisa assim Deixa eu pesquisar aqui no Google Não, o que é? É a cena Pronto Do Aniversário Pack 15 Deixa eu ver se é no mesmo pack É, é no mesmo pack também Dois níveis 5 água Durante ambos os turnos Você está jetando o monstro no campo O ataque está na metade Ou seja, é uma carta bem ruim mesmo Mas, enfim Aí tem a Damage Dust O Bro Hunter Que foi anunciado há pouco tempo Se eu não me engano Se eu não me engano Essa carta aqui do prêmio pack Ou é do aniversário Eu tenho quase certeza Que é do prêmio pack E Gozuki Deixa eu pesquisar aqui Gozuki Eu não conheço essa carta Certo que ela faz Durante sua main phase Você pode enviar um zombie Do seu deck para o cemitério No caso assim Viu o Mezuki Ah, Gozuki Mezuki Se essa carta enviar para o cemitério Você pode banir um zumbi Do seu cemitério Exceto ele mesmo Na especial Um zumbi da sua mão Essa carta é interessante Ela é do prêmio pack Bem legal Essa carta é alguma coisa Acho que Eu dou o F5 aqui Não De qualquer forma Essas foram as reprints E bem legal Reprint de Rescue Cat Com Errata, tá? Deixa eu pegar aqui o Rescue Cat Também para vocês verem A Errata dele Rescue Cat Certo Então É bem provável Que ele vá para 1 Bem provável mesmo Deixa eu só olhar O texto da OCG Tem Tem Um japonês aqui Deixa eu só pegar aqui Errata Acho que não vai mostrar A errata da OCG Mas enfim Tá limitado na OCG Então provavelmente Vai estar limitado para a gente É só você pesquisar E você acha o texto Do Rescue Cat De qualquer forma Bem legal As reprints Então Você já sabe Banlist Esperando aí Mais ou menos Dia 31, dia 7 Dia 14 Mas eu digo Que essa banlist Não passa Até o período nacional Que tipo Tem que ter Alguma coisa assim Tá certo? Então vamos ver Se tiver mais alguma coisa Importante Eu vou trazer vídeo Porque tipo Ah, saiu uma carta Não vou fazer vídeo Saiu Trichula Trichula Eu não ia trazer vídeo Só porque Traziu só a Trichula Então Saiu mais coisas Tá? Então isso é Mais coisa importante Eu trago o vídeo Então é isso pessoal Eu queria agradecer A todos Que assistiram o vídeo Agora Queria agradecer A todos Que assistiram o vídeo Até agora Se você dá aquele like Marota Porque ajuda De mais divulgação Do vídeo E do canal Então se vê Eu falei Até mais Tchau Tchau Tchau